App Notion pra que serve? Uma das ferramentas mais utilizadas por profissionais e empreendedores para otimizar o tempo, aumentar a produtividade, organizar ideias e projetos e colaborar de forma eficiente com toda a equipe, o Notion é um aplicativo grátis que trabalha tudo isso e ainda mais coisas. Por isso é considerado por muitos profissionais e empresas um dos melhores aplicativos por ter várias funções e utilidades, tudo em um lugar só, seja para uso profissional como pessoal também. Então vamos mostrar aqui o que é Notion, para que serve, seus principais benefícios e como utilizá-lo do jeito certo e profissional, tudo de maneira prática e resumida. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto, vamos explicar os seguintes pontos. O que é e para que serve o Notion, seus principais benefícios e como utilizá-lo do jeito certo e profissional para aumentar sua produtividade e organização. Então vamos lá. 1. O que é e para que serve o Notion? O Notion é um aplicativo para organizar tarefas e projetos. É uma plataforma de produtividade tudo em um, ou seja, diversas funcionalidades em um lugar só. Ele combina funcionalidades de notas, gerenciamento de projetos, banco de dados, sistemas e páginas compartilhadas e muito mais. Literalmente é um espaço de trabalho bem completo com diversas opções para você ou sua empresa customizar do jeito que quiser. Somado a isso, pode ser usado como um app de organização profissional e pessoal, para criar anotações e listas de coisas para fazer, bem como planejar e gerenciar projetos e processos. Ou então criar um calendário de conteúdos, atividades e obrigações. Ao mesmo tempo, pode ser utilizado para empresas também, principalmente porque ele permite o desenvolvimento colaborativo de documentos integrados, com recursos de comentários e menções a usuários, por exemplo. Enfim, o Notion é muito utilizado por conseguir organizar praticamente qualquer coisa. Mas para que serve o Notion? O Notion serve como uma ferramenta central para organização e colaboração em projetos pessoais e profissionais. Ele é flexível o suficiente para se adaptar a uma variedade de necessidades e estilos de trabalho, desde o acompanhamento de tarefas simples até a gestão de projetos complexos. Por exemplo, gestão de trabalho, gerenciamento de projetos, calendários de atividades, gerenciamento de equipes, controle de metas, listas de tarefas, documentação de processos, organização de rotina, controle financeiro, organização pessoal, planejamento de estudos, planejamento de viagens, entre tantas outras coisas. Com o Notion, você pode criar e compartilhar documentos, criar banco de dados personalizados, organizar tarefas, acompanhar metas e muito mais, que vamos explicar aqui. Dois seus principais benefícios O Notion permite que você crie espaços de trabalho personalizados que se adequem ao seu fluxo de trabalho. Ou seja, é possível criar páginas, banco de dados, calendários e muito mais, tudo dentro do mesmo ambiente, tudo de forma customizada e desenhada de acordo com seus objetivos ou necessidades. Literalmente, junto às funcionalidades de diversos aplicativos em um lugar só. Com a capacidade de criar páginas, subpáginas e banco de dados interrelacionados, o Notion ajuda a manter tudo organizado e facilmente acessível. Por ter diversas funcionalidades e ser bem completo, o Notion oferece diversas maneiras para organizar o que precisar, de forma prática e intuitiva. Assim, fará com que seus projetos sejam bem mais organizados, de modo que todos consigam entender o que precisa ser feito, cumprindo os devidos prazos e reduzindo bastante as dores de cabeça ou falhas de comunicação que acontecem em todos os tipos de empresas, por exemplo. Além disso, o Notion trará muita praticidade para os seus processos, até porque tudo pode ser controlado e gerenciado por lá, e assim reduz a necessidade de se utilizar outras ferramentas complementares, otimizando bastante os processos. O Notion facilita a colaboração em equipe, permitindo que você compartilhe espaços de trabalho, páginas e documentos com outras pessoas ou profissionais. Você pode atribuir tarefas, deixar comentários e trabalhar em conjunto em tempo real, tudo dentro do Notion. Uma das grandes vantagens do Notion é a sua capacidade de personalização. Ou seja, você pode criar modelos customizados, criar fórmulas em bancos de dados e até mesmo integrar outras ferramentas e serviços, com calendários e aplicativos de produtividade para tornar o Notion ainda mais poderoso. O Notion é uma ferramenta online, então pode ser acessado em qualquer lugar que tenha internet. Ele está disponível em uma variedade de plataformas, incluindo web, desktop e dispositivos móveis. Isso significa que você pode acessar suas informações de qualquer lugar a qualquer momento. Além disso, o Notion é grátis, e sua versão gratuita já disponibiliza muitas funcionalidades mesmo. No entanto, caso precise de algo ainda maior para usar em sua empresa, existem as versões pagas que apresentam funcionalidades e benefícios extras, quando comparado com a versão grátis. 3. Como utilizá-lo do jeito certo e profissional para aumentar sua produtividade e organização? 1. Faça seu cadastro O primeiro passo é realizar o seu cadastro no Notion, e é algo bem simples e rápido. Basta preencher com as informações básicas pessoais ou da sua empresa. Aqui não tem muito segredo mesmo. O que recomendamos é começar pela versão gratuita para testar. E assim que tiver um conhecimento maior desse aplicativo, aí sim recomendamos partir para uma das versões pagas, caso ache necessário. O Notion pode ser utilizado de maneira online, mas é possível realizar o download dele para instalar no seu computador, celular ou tablet. No entanto, certifique-se de realizar esse download em sites ou plataformas confiáveis, como no próprio site do Notion ou em plataformas como o Google Play ou o Apple Store. 2. Comece com o básico Para começar, é importante dominar as características básicas do Notion. Isso inclui aprender a criar páginas, adicionar conteúdo e organizar informações de forma clara. E no próprio site do Notion, ele mostra como funciona cada função, variação e opções no aplicativo. Tem bastante coisas e funcionalidades bem poderosas mesmo. 3. Explore os modelos O Notion disponibiliza uma ampla variedade de modelos pré-construídos para diversos casos de uso, como lista de tarefas, calendários, bloco de notas, fluxo de trabalho, cronogramas, método Kanban, tabelas, enfim. Explore esses modelos e veja como eles podem se adaptar às suas necessidades específicas. 4. Crie seus próprios modelos Além dos modelos fornecidos pelo Notion, é possível criar seu próprio modelo personalizado para atender o seu tipo de trabalho ou preferências. Assim, identifique os tipos de informações que você precisa acompanhar regularmente e desenvolva modelos que facilitem esse processo. 5. Use os blocos de construção Os blocos são os elementos fundamentais do Notion. E saber utilizá-los de forma eficaz pode melhorar consideravelmente sua experiência com o aplicativo. Por isso, familiarize-se com os diferentes tipos de blocos disponíveis, como texto, lista de tarefas, tabelas, calendário, mídia, enfim. E utilize cada um deles conforme é necessário. Tenha em mente que aqui é possível criar vínculos entre páginas e ferramentas dentro do próprio Notion. Isso facilita bastante o processo e na organização. Organize A organização é essencial para extrair o máximo do Notion. Dessa forma, crie uma estrutura lógica para os seus espaços de trabalho, páginas e documentos. E estabeleça uma lógica consistente para a nomenclatura e organização de cada item. Aqui você irá notar que é possível criar diversos tipos de blocos. Por isso, organizar de forma clara desde o começo facilitará e otimizará muito o seu processo. Inclusive, lembre-se que é possível compartilhar cada bloco criado com pessoas da sua equipe. Aproveite as integrações O Notion oferece integrações como uma variedade de outras ferramentas e serviços. Como o Google Drive, Google Calendar, Slack e Trello, que é uma outra ferramenta de produtividade. Inclusive, temos um vídeo sobre o Trello aqui no nosso canal também. Vamos deixar o link aqui na descrição caso queira assisti-lo. Então, explore essas integrações e descubra como elas podem complementar e ampliar as funcionalidades do Notion. Continue aprendendo O Notion é uma ferramenta poderosa em constante evolução e atualização. Então, esteja sempre aberto ou aberta a aprender novas dicas, truques e recursos. Mantenha-se atualizado ou atualizada sobre as últimas novidades e melhor as práticas acompanhando o próprio site do Notion. Mas também em blogs, vídeos, fóruns e recursos de suporte do Notion. Enfim, o Notion é muito mais do que apenas uma ferramenta de notas ou um aplicativo de gerenciamento de projetos. Caso queira testar o Notion agora mesmo, vamos deixar o link dele aqui na descrição, combinado? Vale muito a pena conhecer, porque é uma plataforma completa de produtividade que pode ajudar profissionais, empreendedores e empresas a organizar suas ideias e projetos, colaborar com as suas equipes e alcançar seus objetivos de maneira produtiva, organizada e eficaz. Ao dominar os fundamentos e explorar todas as funcionalidades do Notion, pode ter certeza que a sua produtividade e organização aumentará muito mesmo. E as dicas que falamos aqui não são as únicas, mas são bem importantes no começo. Então, se conhecer alguma outra que não falamos aqui, escreva nos comentários e compartilhe com a gente. E só para recapitular o que falamos aqui, o que é e para que serve o Notion, seus principais benefícios e como utilizá-lo do jeito certo e profissional para aumentar sua produtividade e organização. Esperamos que tenha gostado. E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso ebook grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição deste vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever neste canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal. Um abraço e até a próxima! E até a próxima!